Os Estranhos Capítulo 1 já está disponível nos cinemas brasileiros Eu assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência Falar o que eu achei dessa obra Será que ele é um bom início pra uma trilogia? Então se você tá curioso pra saber o que eu achei do filme Fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem estranho Eu sou o Gabriel e esse é o canal Vigioterapia Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo Que será bem legal ter você conosco Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo Que ajuda bastante a posicionar o conteúdo Então já coloca aqui um emoji de uma faquinha Que eu vou deixar uma máscara e um coraçãozinho pra vocês Os Estranhos Capítulo 1 é um remake barra reboot De uma franquia que teve apenas dois filmes O primeiro filme chamado Os Estranhos foi lançado em 2008 E fez um relativo sucesso na época que seu lançamento Eu assisti esse filme no cinema e eu tinha gostado muito dele Depois eu fui assistindo outras vezes E eu acabei gostando dele no final das contas Eu acho um filme interessante, tem um suspense bem legal, é misterioso Esses três personagens mascarados, quem são eles, por que eles fazem isso E eu particularmente curto esse tipo de filme Ele tem personagens indefesos tendo que lutar E aprender a lutar com essas pessoas aí Que estão cometendo essas maldades Eu acho bem legal esse estilo de filme E Os Estranhos de 2008 tinha um grande elenco ainda por trás dele Nós tínhamos a Liv Tyler no papel principal E o Scott Spadman Que são dois ótimos atores Que mandaram muito bem Eles tinham uma química interessante Tinha uma história de um relacionamento que tava à beira do colapso Algumas coisas estranhas estavam acontecendo E aí juntou com esses três mascarados Que começaram a perseguir esse casal e tal E eu gostei muito dessa atmosfera do filme E nós só tivemos uma continuação de Os Estranhos em 2018 Com Os Estranhos Caçada Noturna Que aí vai pra uma outra proposta É um filme de continuação, não se passa apenas com dois personagens Numa casa isolada Esse aqui se passa num camping Também isolado Mas ainda assim tem mais casinhas por ali E tem uma família completa Essa sequência foi massacrada pela crítica Mas eu particularmente curto alguns elementos Eu acho que esteticamente o filme ficou bem interessante Tem uma cena na piscina maravilhosa Que está tocando Total Eclipse of the Heart Da Bonnie Tyler Que eu acho essa cena muito boa Só que essa continuação Ela colocou esses estranhos mascarados Num patamar mais sobrenatural Eles começaram a aparecer em ambientes que estavam trancados Você fala Como que eles apareceram aqui? Eles começaram a prever onde os personagens iam aparecer Pra eles simplesmente surgirem pra dar um jump scare em você Você fala Tá, mas como que você adivinhou Que essa menina ia entrar nesse duto E você ia aparecer por trás E ia assustar Começou a acontecer esse tipo de situação Porque a figura desses assassinos mascarados Que era o grande chamariz pro filme Então eles tinham que aparecer mais do que no filme anterior Esse filme não teve um retorno esperado De bilheteria né E foi super massacrado pela crítica Foi anunciado que um reboot Barra remake Iria acontecer com essa franquia E agora recebemos Os Estranhos Capítulo 1 Que é a primeira parte de uma trilogia Então nós teremos Os Estranhos Capítulo 1 No meio pro final do ano Nós teremos o Capítulo 2 E no ano que vem Teremos o Capítulo 3 Que vai encerrar esse negócio Eu sou uma pessoa de mente aberta Pra reboot e remake Eu não torço o nariz Quando falam Ah tô fazendo remake ou reboot De tal franquia Eu assisto com o coração aberto Pra ver o que vão trazer de novo Porque às vezes né Acrescenta alguma coisa interessante Pra franquia Então eu vou assistir com o coração aberto Disposto a receber o que aquele filme Vai me entregar Às vezes dá certo E às vezes Como é o caso de Os Estranhos Capítulo 1 Dá muito errado Nesse vídeo eu vou fazer o esquema Que vocês já conhecem Então nesse primeiro momento Eu vou falar sem spoilers Vai ser a minha crítica Tudo que eu for falar Não vai atrapalhar a experiência de vocês Eu vou dar a nota do filme E a partir daí Eu vou falar com spoilers Vou falar da história Com mais detalhes E principalmente comparar Esta versão Com a versão de 2008 Porque tem várias referências Mal feitas Mal feitas Mas tem várias referências Com o de 2008 A jovem mãe Interpretada por Madeleine Peksk Viaja para o campo Com o seu namorado Ryan Interpretado por Froy Gutierre Para começar uma nova vida Quando seu carro quebra O casal é forçado A passar a noite Em uma casa isolada Na floresta Mas acabam aterrorizados Até o amanhecer Por três estranhos Mascarados Tudo que eu for falar aqui É com base na minha experiência Pode ser que você assiste Tenha uma experiência diferente E está tudo certo Espero de coração Que vocês tenham uma experiência Melhor que a minha Eu achei um filme sem graça As atuações horrorosas Uma direção perdida Um roteiro que não faz sentido Tem coisas que acontecem aqui Que você fala Não faz sentido Eles pegaram esses pontos Que eu falei para vocês De Os Estranhos Caçada Noturna Que foi lançado em 2018 Que envolve os personagens Se teletransportarem Para ambientes trancados Começar a prever Onde as vítimas vão aparecer Para eles aparecerem lá Primeiro E dar um susto Isso aqui acontece o tempo inteiro E eu cometi um erro muito grande De recentemente ter assistido Os Estranhos de 2008 Para me preparar Para esse filme Então enquanto eu assistia Esse filme no cinema Várias imagens Do filme de 2008 Começaram a vir na minha cabeça E como é bem melhor Os Estranhos de 2008 Foi muito massacrado Na crítica Na época de lançamento E tal Mas aquele filme Perto desse aqui Gente é uma obra Prima do terror Você fala Isso aqui tem que estar No museu E esse tem que estar No lixo O diretor desse filme É o Reni Harlan Ele é um diretor Que fez bastante sucesso Nos anos 90 Ele dirigiu Duro de Matar 2 Ele fez Do Fundo do Mar Que é o filme Que eu gosto bastante Tubarão Então ele é um cara Que entende um pouquinho De mistério Sabe um pouquinho de ação Mas aqui Ele ficou completamente perdido Ele não conseguiu Criar aquele clima De suspense De mistério Que os personagens Estão presos Numa cabana Então você precisa Criar uma tensão gigantesca Você tem que fazer Esses personagens Sentirem medo De tudo Que acontece Então tem um barulho Numa árvore Eles tem que sentir medo Uma das mascaradas Vai bater na porta Tem que sentir muito medo O diretor não consegue Criar esse clima De tensão Que é tão gostoso No filme de 2008 Eu estava esperando Que esse filme Ele fosse Subverter tudo Que a gente conhece De Os Estranhos Apresentar Uma nova perspectiva Dos vilões Tentar Sei lá Quebrar O que a gente já Viu nos outros filmes Porque senão Não ia ter sentido Fazer uma cópia Quando o filme Ele dá indícios Que ele está subvertendo Alguma coisa Que foi apresentado Em 2008 Não Ele segue o mesmo caminho Ele não está subvertendo nada E aí quando esses personagens Eles chegam na cabana Por conta dessa circunstância Bizarra que acontece Nessa cidadezinha Que eles foram parar O filme ele entra Naquele clichê De personagens Presos numa cabana Só que sem emoção Não tem um mistério Você não se preocupa com ele O diretor não consegue Criar uma grande cena Que suspense E você fica assim Roendo as unhas E você fala Meu Deus É agora que o mascarado Vai aparecer Não acontece E por falar nos mascarados Que é o que a gente quer ver No filme né Realmente eles aparecem Boa parte do tempo Mas aqui entra Naquele ponto Que eu falei Do filme de 2018 Eles aparecem Do nada Não tem como Eles chegarem Naqueles locais Onde eles chegam Não tem como Eles adivinharem O que os personagens Estão pensando No momento Que eles descobrem Que tem uma cabaninha Ali no meio Da floresta Quando eles vão pra lá Já tem um dos mascarados Lá dentro Sendo que esse mascarado Estava na casa principal Não tinha como Ele chegar ali E o filme Ele até tenta Trazer alguns elementos De passagem secreta Dentro da casa Mas é mal explorado Porque a personagem Aqui principal A Maya Ela é arquiteta Então você acha Que de repente Ela vai pensar Em alguma coisa De estrutura da casa Ela até pensa Só que depois Isso é abandonado Você fala Meu daria pra fazer Tantas coisas envolvendo Essas passagens Que essa personagem Escobe dentro da casa Mas não Isso é esquecido Esse filme tem pontos Que lembram muito Uma outra obra De 2007 Chamada Temos Vagas Que é um filme bem legal Eu gosto bastante Ele é bem frenético Também tem essa violência Gratuita De personagens agressivos Mascarados Lá em Temos Vagas Os personagens principais Que também é um casal Eles são muito inteligentes Que é o oposto Desses aqui Eles são muito burros E na sessão Que eu estava assistindo Cada vez Que esses personagens Tomavam uma decisão péssima Todo mundo dava risada Eu vou fazer um comparativo Bem rápido Com um filme Que não tem nada a ver com isso Mas tem uma personagem Que vai explicar O que eu estou sentindo É um filme chamado A Caçada Ele é de 2020 Ele fala de um grupo De pessoas Estão sendo caçados Por outro grupo de pessoas Então fica aí também Essa recomendação É um filme bem legal Mas Por que eu estou citando Esse filme Porque tem uma personagem Ela se chama Crystal E ela é bem inteligente Tem um momento Que ela conversa Com outro personagem Que também está sendo caçado E ele fala Temos que descobrir Por que essas pessoas Estão caçando a gente Você não quer saber Por que eles estão caçando a gente E ela fala algo Que eu levo isso pra minha vida Eles querem me matar Não importa o motivo Se eles estão me caçando Eu vou caçar eles também E dane-se o motivo Claro que aquela Soltou um palavrão Eu não posso falar Por causa do YouTube Mas é exatamente isso Esses mascarados Estão tentando A todo momento Matar esse casal Então não tem conversa Não tem que tentar entender Por que É uma situação De vida ou morte Ou você tenta revidar Ou você vai morrer Eles querem por algum motivo Tentar Sei lá o que Conversar com esses mascarados Tentar um diálogo Gente não Eles estão te perseguindo Ou você revida Ou você foge E é difícil você comprar ideia Quando esses personagens Estão em perigo Se você não se identifica Com eles Ainda mais se eles Não convencem Que eles estão em perigo E é o caso Do coitado Do Ryan Que é interpretado Pelo Freud Gutierrez Gente Esse cara tem um carisma De uma porta A única coisa É que ele é bonito Porque ele não tem Nada Ele não entrega Nada de atuação Quando ele tá com dor Quando ele tá feliz Quando ele fala que ama Quando ele fala que odeia Quando ele tenta dialogar Com os mascarados É sempre a mesma cara Eu até tava pensando em falar Que é nível amador Mas aí eu estaria ofendendo As pessoas que estão começando Que ainda são amadoras E em alguns momentos Parece que ele Está escondendo alguma coisa E que ele faz parte Também desse trio de mascarados Porque ele não demonstra Nada A atriz que faz a Maya A Madeline Pax Que ela até entrega Em alguns momentos Você vê que ela se dedica Pra aquele negócio E aí fica o filme Batendo naquilo E você não se importando Com esse personagem É realmente complicado Falar desse filme É isso gente Esse é os estranhos capítulo 1 Eu não sei O que eles estão pensando Em fazer em os estranhos capítulo 2 E muito menos No final dessa trilogia Quando você tem A informação que será Uma trilogia Você sabe Que no primeiro filme Não vão poder matar Nenhum dos personagens principais Porque eles vão precisar aparecer Nos outros filmes Aqui os personagens principais São os três mascarados O segundo filme Não vai ter resolução de nada Porque vai ser a barriga Ali daquela trilogia E o terceiro filme Que tudo vai acontecer Então por que você vai assistir O capítulo 2 por exemplo Se o capítulo 1 Foi ruim Você sabe que não vai ter Nenhuma resolução no capítulo 2 Pra que assistir o capítulo 3 Nós temos um case de sucesso Pelo menos pra mim De filmes divididos em capítulos Que deu certo Como Rua do Medo Que eu gosto muito De como foi construída Essa trilogia Porque cada filme Funciona de forma independente Tem começo, meio e fim A história se encerra E depois puxa um link Pra parte 2 E pra parte 3 Agora uma história contínua Que você precisa esperar meses Pra saber o que vai acontecer Dá uma certa preguiça Ainda mais se a primeira parte Não prendeu a sua atenção Para os estranhos Capítulo 1 De 0 a 5 Eu dou a nota 1 Assim raspada Porque quase eu dou meio Pra esse filme Eu acho que eu vou dar meio Vou corrigir Para os estranhos Capítulo 1 De 0 a 5 Eu dou a nota meio Porque é um filme Muito vazio Ele pega Todo aquele suspense Que foi construído Em volta desses personagens Mascarados Reinventa isso Pra nada Apresentou dois personagens Que entregam absolutamente Nada Então é um filme Nada Pra mim Ele só existe E facilmente Eu vou esquecer Esse filme Daqui uma semana E esse aqui Eu gastei dinheiro Pra assistir Aí eu fico mais nervoso ainda Mas é claro gente Que isso tudo que eu falei É com base na minha experiência Eu espero muito Que você tenha tido Uma experiência diferente Da minha Que você tenha gostado Que você tenha se divertido Que você tenha ficado com medo Porque não foi a minha experiência E não das outras 20 ou 30 pessoas Que estavam no cinema Porque eu olhava assim A reação As pessoas estavam Na mesma vibe que eu Isso porque eu acho Que muitos ali Nem conheciam a história original Pela reação Você percebe Quem conhece a história original Por conta das referências Tinha jovens Devia ter uns 12 13 anos Assistindo esse filme E eles estavam dando risada Das decisões Desses dois adultos Então pra vocês verem Que são decisões bem estúpidas Se você quer muito assistir Assista Pra você tirar A sua própria conclusão Que é muito importante Aí você coloca aqui Nos comentários Se você gostou desse filme Qual a nota Que vocês dão Pra esse filme 0 a 5 Coloca aqui Que eu quero muito saber A opinião de vocês E agora vamos pra parte Com spoilers Bom A história é essa Que eu falei pra vocês Nós temos esse casal Que está indo Pra uma outra cidade Porque a Maya Ela recebeu uma proposta De emprego Ela na verdade Vai fazer uma entrevista No meio do caminho Essa porta Chamada Ryan Ele está com fome Ele fala Ah eu quero parar aqui Pra comer Meu amor Eles param ali Numa dessas lanchoneques Assim meio de beira de estrada Acontece uma coisa Que eu já estranhei Que é Todos os personagens ali Que estavam dentro Da lanchoneque Param o que estão fazendo Pra olhar esses dois entrando E você fala Tá Por que estão fazendo isso Enfim Eles entram E a gente percebe Que aquelas pessoas São bem osquis Começam a tratar mal Começam a fazer algumas piadas A garçonete Começa a tirar sarro Da cara deles Então assim Dá a entender Que a cidade Sabe o que está acontecendo Que essa caçada Que acontece aí Com esses estranhos mascarados Não é segredo algum Pra eles Que já é uma diferença Muito grande Do filme original Eu achei que isso Poderia ser explorado De uma outra forma Eu achei que essa informação Fosse criar assim Um grande plot twist Mas não Isso daí vai ser ignorado depois No que eles saem Desse almoço O carro não funciona E do outro lado da rua Tem um mecânico Que estava ali do lado de fora Quando eles chegaram E o Ryan Ele é um cara meio esquentadinho Ele vira pro mecânico E fala Foi você que fez alguma coisa No meu carro Só pra eu poder deixar aqui Pra consertar e tal Começa aquela discussão E eles acabam deixando o carro Pra esse mecânico consertar Só que ele fala Que precisa de uma peça Que só vai ter no dia seguinte E que seria melhor Eles dormirem ali na região Ele sugere que esse casal Pegue uma casa de aplicativo Eles então conseguem uma casa Uma cabana ali Bem bonita inclusive No meio do nada E eles vão com a maior naturalidade No carro de uma pessoa estranha Uma garçonete Que eles conheceram ali Naquela lanchonete Ela fala Ah eu tô indo pra casa Vocês querem uma carona? Ah eu quero E eles vão Gente Pra que preocupação? Pra que usar o celular Pra chamar guincho? Pra que acionar o seguro Desse carro? Pra que? Não Vamos entrar no carro Dessa pessoa estranha Que nós acabamos de conhecer Eles vão pra essa casa Do meio do nada Os personagens esquecem Que eles tem celular Eles esquecem tudo E começam as perturbações Acontece a mesma coisa Do filme de 2008 A mulher bate na porta E fala A Tamara está em casa E o Ryan Ele tem asma Ele precisa sempre usar A bombinha dele Aí ele esquece A bombinha dentro do carro E assim Coincidentemente Tem uma moto Do lado de fora da cabana Ele pega essa moto E fala Meu amor Vírgula Vou até o nosso carro Pegar a bombinha Aí ela Tudo bem meu querido Vai lá pegar Mas eu estou com fome Então aproveita E passa numa lanchonete Pega a moto A chave estava lá Porque sim Ele está com o capacete ali Porque sim E ele vai até o carro dele Pegar a bombinha E passar na lanchonete A Maia Ela fica sozinha Numa casa Que ela não conhece Sendo perturbada Por aquela mulher Que está batendo na porta Toda hora Porque depois que o Ryan Ele sai Essa mulher aparece E bate na porta de novo Perguntando a Tamara Liguem os pontos Para vocês verem A primeira decisão estúpida Que essa mulher vai tomar Ela está sendo atormentada Por uma pessoa estranha Que ela não vê o rosto Que está batendo na porta Toda hora O namorado saiu Um ambiente que ela não conhece Sozinha E ela faz o que? Ela fuma um cigarro De maconha Ela toma a melhor decisão possível Não por maconha Cada um faz o que é da vida Mas porque ela fez isso No ambiente Gente, ela não está Nem um pouco segura Ela faz uma coisa dessa Fala Meu amor Enfim Ela está lá Fumando o cigarrinho dela E não sei o que E aí ela toma uma outra decisão Por que? Já estou aqui fumando Esse cigarro maravilhoso Por que eu não posso Tomar um banho também? E ela vai tomar um banho Só que antes de ela tomar um banho Ela começa a ouvir Vários barulhos estranhos Na casa E ela Meu Deus O que será que é? E ainda assim Ela vai tomar banho Porque a Mai estava tomando banho Aparece o cara mascarado Aquele que tem o saco na cabeça As máscaras aqui São um pouco diferentes Do que do filme original Então tem algumas mudanças Assim no design da máscara Mas ainda assim É a mesma coisa Então esse cara Ele está olhando ela tomar banho E de repente ele desaparece Por isso que eu falei Aqui tem o teletransporte Esses personagens Que descobriram a fórmula Do teletransporte Eles usam todo momento Cara Ele estava olhando Para ela tomar banho E ela estava aqui Passando o shampoo Ela faz assim E volta Ela olha Para o corredor Um corredor super comprido E não tem mais nada Como que esse cara Saiu dali? Não faço ideia Pelo tempo que ela fez isso E virou Ela tinha que pegar ele No meio do caminho correndo Não tinha como Aí você fala Ah Gabriel Mas você tem que desligar o cérebro Para essas coisas Não dá gente Se o filme ainda fosse bom E tivesse coisas interessantes Para prender a sua atenção A gente até ia relevar Algumas dessas coisas Ela termina o banho dela Ela está lá secando o cabelinho Cai o disjuntor A casa toda fica escura E ela sai descalça lá Com o celularzinho Tentando achar Quadro de luz Para acender o disjuntor E no que ela vai mexer Ela escuta um barulho Ela ilumina com o celular E vê uma das mascaradas Se assusta Sai correndo e se tranca Dentro de um armário O Ryan chega Encontra ela no armário Ele começa a conversar Ela fala que viu alguém na casa E tal Ele fala Não, você deve ter se assustado Com o quadro Aí ele mostra o quadro Eles vão comer o lanchinho deles E no que eles estão comendo Começa a pingar sangue do teto No que eles olham para cima Tem uma galinha morta E sim, nessa casa aí Tem uma criação de galinhas Aí tem uma galinha morta Lá em cima e está pingando sangue Aí esses assassinos mascarados Entram na casa E começa aquela perseguição E antes disso acontecer Tem um detalhe importante Que eles tem que referenciar O filme lá de 2008 A Maia Ela vê que a geladeira Não está funcionando Então ela liga Deixa uma mensagem Para o dono da casa Então você sabe Que em algum momento Algum inocente vai aparecer Para morrer Igual acontece lá no filme de 2008 O amigo daquele casal aparece E ele acaba morrendo Sem querer Então aqui isso ia acontecer Em algum momento Quando a Maia liga Para o dono da casa Eu falo Vai ser o dono da casa Ou um técnico Que vai aparecer e vai morrer Dito e feito É o que acontece E nisso os personagens estão lá Tentando se esconder E aí tem a cena Que eu falei para vocês Na parte sem spoilers Que eu fiquei com muita raiva O Ryan ele encontra Uma arma dentro da casa Que é a arma Que ele atira lá no cara Sem querer E ele tem a chance De matar uma dessas pessoas Mascaradas Ele coloca a arma Na cabeça dela e fala Me deu um motivo Para não atirar em você Gente Esses três estão Simplesmente caçando Ele e a namorada dele E ele quer um motivo Para não atirar Nessa pessoa Que está prestes a matá-lo Pois é Ele solta essa E ela começa Fazendo uma dancinha Para ele Distraindo Tipo Tô aqui distraindo E disso o que E ele fica assim Olha eu vou atirar Você acha que matar é difícil Mas eu já matei uma pessoa antes Que foi aquele cara Que ele matou sem querer E aí no que ele vai Puxar o gatilho Aparece o cara lá Do saco na cabeça Bate nele Coloca os dois amarrados Igual na cena de 2008 E deixa os dois Lá na sala da casa E aí a Maya Solta aquela pergunta Por que vocês estão fazendo isso? E a moça mascarada responde Por que vocês estão aqui? Igualzinho foi em 2008 Só que sem aquela emoção gostosa Do filme original O cara com o saco na cabeça Esses dois Eles ficam lá caidinhos A polícia chega né Porque tem um determinado momento Que ela conseguiu chamar a polícia Depois nós temos um corte Para o hospital Porque a Maya Sobreviveu Então ela está ali no hospital Internada E dá a entender Que ela vai aparecer No capítulo 2 Porém Eles resolveram colocar Uma cena pós-crédito Sim gente Tem cena pós-crédito Nesse filme E na cena pós-crédito A gente vê A Maya deitada E ao lado está o homem Lá com o saco na cabeça No hospital A gente não sabe Se é um sonho Se é um delírio O que que é Se ele realmente está ali com ela Mas o filme encerra desse jeito E eu fiquei com uma vontade Imensa de assistir a parte 2 Vocês não tem noção Então como vocês viram O filme ele não subverte Nada Não acontece nada de diferente Do filme de 2008 É uma cópia do que foi aquele filme Só que sem o carisma dos personagens Sem o talento de atuação Daqueles dois atores Do filme original Sem o suspense Sem aquela trilha sonora gostosa Nesse filme Tem uns pontos Que mostra que aquela população Eles são religiosos Eu achei Que a motivação Desses três mascarados Fosse purificar aquela cidade Então toda vez que aparecem Algumas pessoas que cometem pecado Que é no caso deles Que são um casal jovem Não são casados E eles estão ali Fazendo uma lemolência Eu achei que o filme Fosse explorar esse lado De um fanatismo religioso De repente Aí você fala Tá Então tem toda essa frieza Que eles só estão fazendo isso Com esses personagens Porque eles estão em casa Então por que a cidade inteira Age como se Eles também fizessem parte De todo esse plano Eu não sei se isso vai ser explorado Na segunda parte Ou na terceira Essa questão da cidade Que tratou eles De uma forma bem hostil E não sei o que Talvez isso seja explorado A parte final do filme Tirando a cena do hospital É bem parecido com o de 2008 Então o cara É esfacado primeiro Ele morre E quem sobrevive É a mulher Em 2008 também A personagem da Liv Tyler Ela acaba sobrevivendo Quem encontra ela São aqueles menininhos Que estão entregando Panfleto evangélico Que também aparecem Nesse filme Mas não são nem um pouco Explorados Poderiam ter feito Alguma coisa diferente Ou ter envolvido Esse fanatismo religioso Para subverter Porque ele não trouxe Nada de novo E eu quero saber de vocês Vocês gostaram desse filme Vocês enxergaram alguma coisa Que eu não mencionei Coloca aqui nos comentários Coloca também se vocês estão ansiosos Para o capítulo 2 E para o capítulo 3 E se vocês preferem Esse aqui Ou de 2008 Vamos colocar essa discussão Nos comentários Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Com um amiguinho de vocês Que também gosta Do filme original E está curioso Para ver esse remake Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau